Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Uma alínea de um beijo Eu quero ser tua voz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lula iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado A alegria de um beijo bom Eu quero ser tua voz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lula iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te mostrar todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Seu vivo pra você Seu lanto pra você Pra você Eu quero ser Eu quero ser pra você A lula iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te mostrar todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você